Gente, olha quem tá vindo! Falou que ia vir e veio! Aqui! Quem tá chegando! Olha quem tá chegando! Ah, mas é linda! Falou que ia vir e veio! Vem logo quebraçar nós! Mas é linda, viu? Quem não te ama aqui em casa? Ah, todo mundo te ama! Isso! Isso! Vem! Vem nos ver! Isso! Tá bom! Ela tá aqui te esperando! Que linda! Vem que ela falou que ela vim, gente! Ah, mas ela é linda demais, gente! Ah, vem! Vem, linda! Vem! Mas é linda demais! Olha! Olha o naipe, gente! Tem uma surpresa pra você, meu amor! Surpresa pra mim? Ah, mas é cheio de surpresa pra mim! Oi, gente! Eu amo demais essa pessoa! Olha! Coisa mais linda! Mas vem aqui ver meus meninos, meus filhos! Vem! Vem olhando! Vem olhando aí! Pode entrar aí! Entra aí! A casa é sua! Amém! Amém! Olha aí! Quem chegou, gente! Ai! Que linda! A Glácia chegou! Ai, Lais! Ai, Marlin! Quem chegou! Que coisa linda! Que linda! Ah, ela é linda! Ah, Marlin! Ah, a netinha que eu amo também! De grama! Isso! 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 É! Esse aqui é o Eric! Isso! Meu sobrinho! Isso! E esse aí é o Lucas! Ah! O nosso bebezão que nós amamos! Meu Deus! Esse aqui, ó! Me ajuda em casa que é uma maravilha! Ixi! Esquece! E amo você também, viu? É! Ele é o nosso abençoado! Ah, esquece! Aqui, ó! Ah, Micole! Que maravilhosa! Ai, meu Deus! Que coisa fofa! Essa aqui é a nossa amiga do coração! Isso! Demais! Uma pessoa maravilhosa! Mãe de duas crianças! Que lindas! Que lindas! Isso! Isso mesmo! Aquinha! 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 A minha pretinha! Que a gente ama, né, filha! Você ama a titia? É! A minha tia! É! É! Que eu ame! Ah, Lila! A minha Lila! É! Que é a outra filhinha dela! É! A minha! É! A minha que eu ame! Ah! Mãe ama! A minha tia! Coisa fofa! A Lays, Lays! Que é a minha menina da minha vovó! E a Lays! É! É! Da vovó! Não é vida! A vovó amo demais esse trem! E esse aqui ó, esse aqui vem cá, é o João Pedro, lindo, maravilhoso, meu cheirinho que mamãe ama, eu falo que ele vai ser tipo um árabe, ele é lindo, maravilhoso, as mulheres, nossa, ele está lascado, que lindo, vocês meninos toda a minha vida, amo, 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 eu amo essa família, gente, é um jamezinho que parte da família, Lógico, né, sempre foi, com certeza, nós te amamos demais, coisa linda, e aqui a casinha dela, linda, maravilhosa, a minha casa, a casinha dela, a gente colocou aqui o tripé para a gente gravar mais para vocês, né, é isso, então minha querida, e aí eu falei da surpresa, né, que eu tenho para você, Essa aí, só anda de surpresa, viu gente? É, cheira de surpresa Ah, quem aguenta? Então vamos lá buscar surpresa Ah, vambora lá, gente, vambora ver a surpresa, vambora, vambora A gente tem que compartilhar, é, o que, mesmo que seja o pouco que temos, meus amados, temos que compartilhar com as demais, e que isso sirva para vocês de inspiração, é, não precisa ser tanta coisa, sabe, mas se vocês podem ajudar um próximo aí, perto da sua casa, seus familiares, não é, a gente deve fazer, deve fazer com todo o amor do nosso coração Ah, nós amamos demais, viu, quando fala de surpresa, gente, vai É com coração Ah, e tudo de coração, né, vamos, bora lá Eita, essa mulher é cheia de graça, viu É abençoada demais, ah, Maria Vamos pegar aqui, tipo, uma feirinha básica que eu fiz para ela Aqui, gente, olha que gracinha Que tanto de coisas boas Palma para ela, é, linda demais Vai, menino, pega Vai pegando Vai levando Isso mesmo Isso Olha só que maravilha Isso Vai pegando, vamos levando Não é tanta coisa, né, gente, mas assim, o que vale é a inscrição Ah, é, só de saber, eu sei que você está trazendo, é de coração, a gente te ama Eu também te amo Ah, você é linda, viu E tudo que a gente faz, a gente faz com amor, né Então, isso é o que importa É, vamos fazer o bem sem olhar a quem Viu, meus amados Ah, é linda Olha o tanto de trem, gente Que nós trouxe Areia não Areia Dessa que já foi, tem uma areia lá para dentro Olha que família mais linda É, é da nossa virgem Gente, vamos ser quem a gente nasceu para ser O divino está em cada um de nós E se eu posso fazer o bem Eu faço Nem que for um pouquinho Ah, você sempre faz o meu bem, né Eu te amo demais Eu te amo demais Você sabe, a gente ama as pessoas, né Você está sempre comigo E você pensa igual eu Com certeza E isso é maravilhoso Ah Gente, eu quero também convidar vocês para conhecer o canal Da Tamiris Tias Mãe de seis Abençoados Maravilhosos Né Ela Vamos fazer o canal dela ser monetizado Certo Porque realmente ela precisa Ela está num momento de crescimento E eu estou aqui pedindo para cada um de vocês Para fazer isso Oi, gente Eu sou a Tamiris A mãe de seis, abençoado Olha, você vê o que eu acabei de ganhar Olha Gente E falou que não era poucas coisas, viu Olha, tanto de coisa que eu ganhei Ah, é quem não ama essa mulher, né, gente Conhece a minha mãezinha mais linda Ah, eu te amo, querida Não vai te amar mais, né Hoje está sendo um pouco, entendeu, mas a prosperidade vai chegar Já está, já está na nossa vida essa prosperidade Não é verdade, minha querida Olha, tanto de coisa Nossa Né, minha querida Nem falava para falar para você, né, amor Hoje você está feliz, minha querida Eu já Amo demais Meu Deus do céu Foi o que Deus colocou na minha vida Foi a graça Se não fosse ela, se não fosse ela, tudo que eu passei na minha vida, se ela não tivesse presente Nada tinha acontecido onde é que eu estou hoje, viu E também ter meus filhos, né, que eu amo demais, é minha vida Primeiramente nosso Deus, depois, né, eu fiz e a graça, é claro Agora nossa mãe, estamos aqui, né, gente, mais uma vez E aí nós vamos fazer mais vídeos também e espero para todo mundo ver o meu vídeo e me acompanhar junto comigo, tá Isso, o canal da Tamires Mãe de seis abençoados Mãe de seis abençoados Amo, tá, gente Amo de coração mesmo Deus, o nome, o meu filho A graça E vocês também E agora É a minha família Isso mesmo, minha querida Amemos uns aos outros Foi esse o ensinamento que Jesus nos deixou, que amemos uns aos outros, amemos os nossos inimigos, porque todos nós somos um e não pode ter rivalidades e a gente vai aprendendo isso dia após dia, não é verdade, Tamires? Tamires é uma pessoa maravilhosa, ela é como se fosse uma filha para mim, a gente é uma pessoa que eu falo com ela que eu sou um grude, que eu não aguento ficar longe dela. Eu vou falar um pouquinho da minha vida, como é que foi, bem tempo atrás, moramos na Valentina, uma comunidadezinha, uma rocinha e nós no começo morávamos na barraca de lona e era um sofrimento, só Deus tem misericórdia da nossa vida. Eu e meus pi passamos, pi passamos e lona rasgamos, chuva caindo e não tinha lugar para nós ficamos e nós tentávamos ligar para um e sem luz, viu? Lá não tinha luz, era só barraca de lona e luz, só luz de Deus mesmo para iluminar lá dentro. E tinha o Ronaldo que tinha dó de nós também, ajudou muito, pegava os meninos, levava para a casa dele, esperava a chuva diminuir e salvou nós muito. Graças a Deus, né? E nós pedimos, oramos demais, pedimos muito a Deus para dar nós força, nós construímos pelo menos um cômodo, nós conseguimos alugar um cômodo, só que lá não estava dando certo para nós. Não estava dando bem porque estava pequeno demais e aí nós começamos orando e a Glaucia junto comigo, me dando força e tudo. E aí nós falamos, vamos orar, que isso vai alugar uma casa maior para você e para os seus meninos. E aí nós conseguimos alugar essa casa aqui abençoada que Deus me deu e agradeço muito, muito a Deus que me deu essa casa. E nós estamos nela aqui hoje, graças a Deus e a Glaucia, a força da Glaucia, para mim e a minha mãe linda que eu amo demais. E hoje eu agradeço muito a Deus que eu estou bem, bem, graças a Deus, estou ótima. A Glaucia também dando força, força, força e nós oramos e pedindo a Deus, né? E abençoando todo mundo, todos que me ajudaram, muito, muito, que Deus multiplique mais e mais e mais a vida deles também. É isso, porque, assim, você está num patamar de crescimento, né, minha querida? Hoje você ainda está numa casa alugada, mas em nome de Jesus você vai conseguir a sua casa. Voltei. Eu já estou tendo. Isso mesmo, já sinta. Eu já creio que já estou dentro da minha casa. Isso mesmo. Em nome de Jesus, eu sei que eu não tenho. É isso. E é essa fé, né, que vai fazer com que todas as coisas boas aconteçam. A gente tem que ter fé. Se a gente não ter fé, a gente não vai. Verdade. A gente tem que ter fé e é isso que eu falo de fé. E aí, então, agradecer a todos que me deram o coração abençoado, como a Glaucia me abençoou. Passa o que passar, mas sempre eu mando um filho para o campo, né, para as pessoas que me amam. E eu amo eles também. E me ajudaram. E ela me ajuda sempre. Nunca me deixou fora, não. Né, existe nós não, não, mas a Mãe Domba é muito maravilhosa. Obrigada, querida. E eu quero também, nós vamos fazer uma oração. Porque também, em tudo, primeiramente, a gente tem que ter oração, né. E ela vai fazer oração com nós, gente. Isso mesmo. Nós amo ela demais, né. Ah, coisa nova. Vamos fazer oração, graças a Deus. Vamos fazer um pai nosso aqui, né. Um pai nosso aqui, todo mundo, né. Meu filho. E aí, gente, vem. Vambora, Laisco. Vambora, só. Vem, pessoal. Vem aqui para perto da mamãe. Vem, que é o anjo. Vem, Laisco. Vem, Kédia. Vambora. Vem, Nicola. Vambora, vamos. Vem, Eric. Vamos fazer oração aqui. É fazer o anjo. Vem, Marlin. Não tem vergonha, não, Marlin. Não tem vergonha. Não tem vergonha. Amiga, tem carinho. Vem, amiga. Vem, Nicole. 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 A Nicole está com vergonha também, gente. Ela está com vergonha. Tá bom, mas ela vai fazer oração ali tentada. Ela vai tentando. É, então vamos lá. Vamos lá. Primeiramente a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus coloca sempre o servo dele para nos abençoar e continuar nos abençoando. Não só a mim, como todos nós. Amém. E todos que sempre estão bem-vindos à minha casa e abençoando mais e mais e multiplicando a vida da Glaucia. Obrigada, querida. Amém. Nós não estávamos nesse patamar lindo e maravilhoso que nós estamos, né? E vamos rezar um Pai Nosso, né, gente? Vamos rezar um Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma salva de palmas para o Pai Jesus. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva! 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 Essa maravilha! Essa glória! Essa glória! Então, meus amores, nós estamos aqui com essa família maravilhosa, né? Que eu posso estar fazendo isso com outras famílias também, eu e a Tamires, claro. Com certeza. Né? E, gente, não deixem de seguir o canal da Tamires Dias. Eu vou deixar o link aqui no card e vou deixar também o link aqui na descrição desse vídeo. Dá aquela força para a Tamires, para essa família maravilhosa. É assim, temos que ajudar uns aos outros. Não custa nada para vocês ir lá e se inscrever, assistir os vídeos. Ela sempre vai estar postando vídeos da rotina diária dela, né? De dois em dois dias, talvez de três em três, tá? Mas ela sempre vai estar gravando vídeos com a família dela. Com certeza, com certeza. Né? E ela só tem coisas boas também para passar para vocês. E bênçãos. E bênçãos, não é? A Tamires é mãe de seis filhos abençoados. Uma mãe solo, não é? Precisa de cada um de nós e isso é maravilhoso, tá? Então, eu deixo aqui meu abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau!